Bom dia, boa tarde, hoje eu vou fazer esse vídeo muito rápido para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que está na tua prova do Enem, que está em concurso público, que está em todo lugar. Então hoje fica aí, deixa lá o teu like, se você chegou agora, te inscreve no canal que a gente vai falar sobre média moda e mediana, claro, do jeito de máquina. Então vem comigo que depois da vinheta o negócio vai pegar. Vamos lá! Meus amores, é o seguinte, você vai precisar disso em tudo que é prova que você vai fazer. Estatística é o conteúdo que está em vários tipos de vestibulários. Então a gente precisa comentar disso aqui. E vamos trocar uma ideia de como a gente vai fazer isso muito rápido. Bora ver? Vem comigo, vamos lá! Imagina que eu falei para você que eu tenho essas idades que eu separei da minha classe e essas minhas idades eu quero simplesmente ver qual é a média, a mediana e a moda de cada uma delas. Bora ver como é que funciona? Olha só! Como é que eu tiro a média, Kacebe? Primeira coisa, eu quero que você entenda que a gente tem dois tipos de distribuições. As medidas de distribuição central e as medidas de dispersão. Então sempre vai ter duas. A de medida central, que no caso é a média, a mediana e a moda, elas vão entender, ou no caso da moda, a que mais aparece. E as centrais, que no caso são a média e a mediana. Beleza? Deixe aí nos comentários se você gostar desse tipo de vídeo. Já comenta e fala assim, Kacebe, faz das medidas de dispersão também. Beleza? Quem já providencia já deixa o vídeo prontinho para você. Está na mão? Então bora trocar uma ideia. O que é a média? Quem é a média? A média é você somar todo mundo e dividir pela quantidade. Logo você vai achar o meio da parada. Beleza? Tá? Então é como se fosse aquela que está no equilíbrio. Kacebe, o que é que eu faço? Então, bora ver o seguinte? Bora somar todo mundo? Vamos lá. 13 mais 15 mais 16. Acelere isso aí, Valdo, pelo amor de Deus. 15 mais 15, mais 18, mais 14, mais 13, mais 17. Dois mil anos depois. Mais 18, mais 17, mais 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então eu vou somar todo mundo e dividir pela quantidade. Tudo bem isso daí? Tá beleza? Toma cuidado. Se você quisesse, por exemplo, eu poderia pegar o 13 aparece uma, duas, só duas, duas vezes. Então eu poderia falar para você que eu tenho duas vezes o 13. Mais o 15 aparece uma, duas, três, quatro vezes. Então eu poderia falar que eu tenho quatro vezes o 15. Mais o 16 aparece quantas vezes? Só uma. Mais uma vez o 16. Mais o quê? O 17 aparece duas vezes. Então o 17, como ele aparece duas vezes, eu posso botar duas vezes o 17. Mais quem falta mais o 14. Eu não tinha botado o 14. Uma vez o 14. E quem falta agora? O 18. O 18, ou seja, eu botei o 18 aparece duas vezes. Então mais duas vezes de 18. Então 2, 4 dá 6, 7, 9, 10, 12. Tá certinho. Então isso daqui eu posso dividir por 12 também. O que eu fiz? Geralmente isso aqui a gente chama de média ponderada. O que a gente faz? A gente soma todo mundo e divide por quem? Pela soma dos pesos. Então entenda que a média ponderada nada mais é do que uma média simples onde a gente agrupa. Onde a gente agrupa os termos que se repetem. Fechado isso aí? Tudo beleza? Resolvendo isso aqui, de cabeça, isso daqui vai dar 1, 8, 6 dividido por 12. Tudo bem? Tudo beleza? Tá? Então isso aqui resolvendo vai dar o quê? Vai dar 15,5 é a nossa média. Quer dizer que a média entre as idades, a idade média disso daqui são 15 anos e meio. Fechado? Tá? Beleza, você vai bem aí. O que eu vou fazer agora? Vou tirar a mediana. Gente, o jeito de máquina que eu tenho para explicar para você, para você achar a mediana, basta você fazer o quê? Basta você ir tirando a maior idade e a menor idade. Sempre isso. Maior e menor, maior e menor. Até sobrar uma ou duas. Nunca pode 3. Beleza? Tá? Deixa eu pegar outra cor de pincel aqui. Bora fazer isso? Bora tirar a menor. A menor é 13. E a maior? 18. Outra menor agora continua sendo 13. E a maior continua sendo 18. Então eu vou ficar nisso. Menor e maior, menor e maior e por aí vai. Quem é a próxima menor agora? 14. E a próxima? 17. Fechado? Segue. Tem outra de 14? Não. Bora tirar uma de 15 agora. Tirou de 15 e quem é a outra grande? É a de 17. Tudo bem? Tudo beleza? E aí, carcebe? Quem mais falta? Eu vou tirar agora uma menor, uma de 15 e outra maior, que é a minha de 16. Sobraram duas. Normal sobrar duas. Por quê? Porque meu número de termos é par. Então quando você tiver o número de termos par, o que você faz? Você vai perceber que vai sobrar duas. No caso, eu precisaria tirar a média entre esses dois valores aqui. Não precisa porque é 15. Então, o que você faz? Para eu descobrir a mediana, você tira maior, menor, maior, menor, até sobrar dois ou um. Se for ímpar, vai sobrar só um. Se for par o número de termos, vão sobrar dois. Se sobraram dois, você tira a média. 15 mais 15 dá 30, dividido por 2 dá próprio 15. Então, eu sei que a minha mediana aqui são 15 anos. Então, é o termo que está no meio. Beleza? Se você for um pouquinho mais clássico, você pode primeiro organizar em hall. Só que se você organizar em hall, você pode perder um pouquinho e um bocado de tempo, né? Então, perdendo tempo, não é para a gente estar fazendo o Enem. Então, a gente precisa acelerar. A gente precisa do jeito de máquina. Então, está aí. O que a gente faz? Fica mais fácil. O que você achou? Comenta o que você achou aqui. Pelo amor de Deus. Até agora, não te inscreveste, não deixaste o like para a gente. Olha só. Pelo amor de Deus. Bora finalizar. E o último, o que é que falta? Falta a nossa moda. O que é a moda? A moda é o cara que tem maior frequência. Cacabe, o que é maior frequência? O cara que tem maior frequência é o cara que se repete mais. Quem apareceu mais vezes aqui? Foi o 15, não foi? Uma vez, duas vezes, cadê o outro 15? Duas vezes já. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Logo, o 15 é o que tem a maior frequência na nossa distribuição. Beleza? Tudo tranquilo. Meus amores, um vídeozinho rápido para você, de estatística, para você revisar tudo o que você precisava. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.